O rato tá fechando É, não, senão fechou a música Eu tava falando, você saiu, não é? Um barra aí Eu tô fechando? Que é? Tá ficando todo mundo com fome nessa porra aqui Eu tô fechando? Eu tô fechando? Eu tô fechando? Agora é comer Eu tô fechando? Eu tô fechando? É uma briga, é um rolo mesmo Tem que dar um rolo Amigo 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 Jornal, is it better than you? I can't do it no one when I can't Chico, eu vou cantar depois E aí